O povo só queria saber da mão do ar Ah, bom, comer e dormir depois dessa E a outra colega lá, brudando o ar na bola, querendo uma grávida Ela tem que grudar aquele dia O que é o perigo? As três meninas estavam ali, com o miudinho Ela vai se enrolar Tomar as minhas